A Paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A Paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde E oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, padre É, Rogério, sexta-feira É, sextou, padre Coisa boa Coisa boa Me ajuda aí, Rogério Ajuda aí, Rogério É, Rogério, você quase vira meme O pessoal do Rua Adonai É, padre, faltou muito pouco para virar meme É, Rogério, porque você é querido Que maravilha Louvado seja Deus É, pelo dom da vida Como é bom ser de Deus, né, Rogério? Como é bom ser de Deus, padre Verdade, hein? Rogério, mas as pessoas que é de Deus também viram meme Você está sabendo? E como estou sabendo, viu? Você bateu na trave, Rogério É, dessa vez foi por pouco, viu, padre? Mas é uma coisa boa É, uma coisa boa Rogério É Você está sabendo que nós vamos ter uma quermesse, não é? Não é sábado que vem, não, viu, Rogério? Amanhã é no outro sábado, é isso mesmo? Rogério, com a sua voz de locutor Fala aí, Rogério, dessa festa E já aproveita e emenda aí, Rogério O cardápio que está delicioso Quermesse na Casa de Maria Dia 23 de julho Logo após a missa das 18 horas Venha participar Traga toda a sua família Ambiente familiar Um clima descontraído Vai ter vaneirão Vai ter rastapé E vai ter muita coisa boa pra você comer Confere o nosso cardápio Vamos ter cachorro quente Lanche grego Porção de carne fatiada com mandioca Cuscuz mole Batata ao molho Milho, pamonha, cural, bolo de milho Tem também sorvete Tem refrigerante, água, suco Tem a barraca da pesca pra criançada se divertir Tem churros, maçã do amor, morango Tem bolos, tem pastel, tem caldo Tem quentão e chá de amendoim sem álcool Tem doces Tem também pão de mel Bolo no pote, mousse e trufa no cone Tudo isso por apenas 5 reais É isso mesmo Quermesse na casa de Maria Tudo por 5 reais Dia 23 de julho Logo após a missa das 18 horas Esperamos por você É Rogério E o melhor de tudo isso Que é Você come, você bebe, você bebe, você come Tudo 5 reais É isso mesmo Padre Tudo por apenas 5 reais É muito barato Que maravilha Que maravilha E aí Rogério No dia 25 É uma segunda-feira É dia de São Cristóvão Nós vamos ter a missa E a benção dos veículos Nós vamos abençoar um por um Viu Rogério Que coisa boa né Padre A gente participa da missa né Em louvor a São Cristóvão E depois então Nós temos os nossos veículos Abençoados É Rogério Vamos fazer um altazinho ali fora Os carros vão terminando a missa Os carros vão passando devagarzinho ali E a gente vai aspergindo água benta Em todos os carros Moto também Rogério Verdade Padre Olha vou levar minha moto então hein É Rogério Inclusive a sua venenosa Inclusive a minha moto elétrica então né Padre Coisa boa hein Coisa boa Que maravilha Que maravilha O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Derrama Senhor sobre nós A tua força A tua graça A luz do Espírito Santo Tira de nós Senhor toda tristeza Tira de nós Senhor todo desespero Tira de nós Senhor toda angústia E abençoa a nossa casa Abençoa Senhor a nossa família Amém Aleluia Glórias a Deus O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Dignei-vos a abençoar Esta criatura água Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Rogério Vamos terminar A missa de hoje Não é com o Vaneirão não Viu Rogério Nós vamos ter Vaneirão também Na nossa quermestre do dia 23 Mas também vai ter Arrasta Pé Vamos lá Rogério Arrasta Pé Missa não Padre Missa não Vamos terminar o programa de hoje Com Arrasta Pé Então Hehehehe 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 E aí